Se você não sabe nada de Revit, não tem problema. Oi, tudo bem? Se você chegou até aqui é porque provavelmente você está procurando um curso de Revit. E eu vou te dizer que você chegou no lugar certo. Vamos lá. Bom, primeiro, o nosso curso é um curso oficial Autodesk. A Axion é um centro de treinamento autorizado Autodesk. Isso significa que a gente tem a autorização da Autodesk para administrar cursos e que o nosso curso emite um certificado que é válido no mundo inteiro. É um certificado emitido diretamente no sistema da Autodesk. Na verdade, não só um certificado. São vários certificados que você emite ao longo de cada módulo que você vai concluindo do curso. Beleza? O nosso curso de Revit é dividido em quatro módulos principais. Ele tem um módulo que a gente chama de Revit Start. No Revit Start você vai desenvolver basicamente um projeto básico. É um projeto que você vai desenvolver do início ao fim, do zero, começando do zero no Revit. Então, se você não sabe nada de Revit, não tem problema. Se você não sabe AutoCAD, não tem problema. A gente não vai usar o AutoCAD nesse curso. Você só tem que realmente ter conhecimento de construção civil um pouco, ser estudante ou técnico de alguma área relacionada. E você precisa saber usar o Windows. Fora isso, com essas duas capacidades, você vai conseguir fazer o nosso curso começar do zero no Revit Start, que é o nosso primeiro módulo. Nesse módulo, a gente chama de Start porque não daria para chamar ele de básico. Porque ele vai muito além do básico já. São mais de 200 aulas no Revit Start que vão te levar do zero até um nível já intermediário. Onde você vai ver, você já vai sair de lá sabendo muita coisa. Bom, depois do Revit Start, a gente tem um módulo que a gente chama de Advanced. No módulo Advanced, você vai aprender a modelar e parametrizar famílias de Revit, que basicamente são os blocos. Sabe os blocos do SketchUp, do AutoCAD? No Revit, esses blocos se chamam Famílias. E eles têm um nome diferente, porque justamente, além da própria geometria do objeto, ele tem também muita inteligência agregada a ele. Então, por exemplo, eu posso colocar uma porta no meu projeto, ela vai se adaptar a uma parede, eu vou poder mudar o tamanho dessa porta livremente. E tudo isso é inteligência que você agrega a cada um dos objetos que você constrói. E nesse módulo, a gente tem um módulo inteiro dedicado a isso, com aproximadamente 50 aulas, acho que um pouco mais de 50 aulas. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que na hora que você esteja assistindo, já tenha mais, já esteja um pouco diferente. Bom, além disso, a gente tem um módulo que a gente chama de Professional, que é um módulo de projeto executivo em Revit. Nesse módulo, você vai aprender o Revit para a vida real, vamos colocar assim. O Revit que você vai utilizar no escritório de projeto, no escritório de arquitetura, no escritório de engenharia, é o Revit que você vai desenvolver projeto para extrair quantitativo, para saber quanto tem de embolso dentro de uma parede, quanto tem de um revestimento específico em um banheiro, quantas portas, quantas esquadrias, quanto de peças metálicas, de luminárias, você tem no seu projeto, você vai poder extrair quantitativo de tudo. Você vai poder modelar da forma correta e precisa para extrair quantidades em tabelas do Revit e você vai poder mandar isso para uma obra, por exemplo. Então, o Revit para projeto executivo vai te preparar para o mercado de trabalho nessa área. Beleza? Ou seja, para você desenvolver projetos a nível de execução, que tem um nível de detalhe muito maior. Mas, para você chegar nele e trabalhar ele com excelência, você precisa primeiro passar pelo Start e passar pelo Advanced, porque grande parte dos conteúdos que a gente vai ver no Professional dependem dos conhecimentos que você adquiriu nos módulos anteriores. Além de tudo isso, a gente tem um módulo Specialist, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está em construção. Já tem ali algumas 20 e poucas aulas, se eu não me engano. E é um módulo onde você vai aprender a colaborar em Revit. Você vai aprender que o Revit, na real, ele não é individual. Você vai aprender que o Revit você pode usar em equipe. Toda uma equipe trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo projeto, sem ter nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema. No módulo Specialist, você vai entender, além do trabalho detalhado que você pode fazer, você vai entender que você pode colaborar, você pode gerar relatórios de clashes, de conflitos entre disciplinas, e você pode usar o Revit muito além do próprio desenvolvimento de projetos, mas também para trabalhos de coordenação de projetos. Então, esse é o nosso nível especialista. Além disso, eu também tenho, você também tem dentro da nossa plataforma, um módulo inteiro de Dynamo. Se você não conhece o Dynamo, ele é basicamente tudo o que você precisa depois do Revit. Digamos que se o Revit tem limite, o Dynamo é o que permite que você extrapole todos os limites do Revit. Não tem nenhum curso no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que ensine Dynamo depois do Revit, que ensine Dynamo dentro de uma mesma formação de Revit. Não existe. E o Dynamo, ele é um dos conhecimentos mais requisitados no mercado atualmente. Porque com o Dynamo, você vai trabalhar em escritórios internacionais. Com o Dynamo, você desenvolve soluções que permitem que você automatize diversos processos dentro do projeto e que faz com que você desenvolva o seu projeto inúmeras vezes mais rápido. Eu, por exemplo, tenho um case de um projeto que eu fiz, que eu trabalhei no metrô do Catar. Depois eu vou até falar sobre ele também. E teve, assim, umas duas semanas... Não, aliás, perdão. Uns dois meses de trabalho que eu consegui encurtar em duas semanas de trabalho. Ou seja, eu economizei 75% do tempo que eu gastaria simplesmente por implementar processos que usam o Dynamo dentro daquele trabalho. Era um projeto enorme e com o Dynamo eu diminuí consideravelmente o tempo de execução daquele projeto. Bom, além disso, a gente tem também Navesworks dentro da plataforma. Tem um módulo de Navesworks que é... Navesworks, basicamente, você já viu aqueles vídeos do modelo BIM? Do projeto se construindo... Se construindo, seguindo uma cronologia, seguindo o cronograma de execução da obra? Então, dentre outras coisas, o Navesworks serve, por exemplo, para isso. O Navesworks é um software de coordenação de projeto. Nele você vai juntar várias disciplinas de projeto. No Revit também dá para fazer isso, tá? Mas o Navesworks é mais específico para isso. Nele você vai fazer detecção de conflitos de forma mais automatizada. Você vai integrar o modelo BIM do Revit com o cronograma que vem de outro software, tá? Então, você vai realmente entrar mais de cabeça na coordenação de projetos utilizando o Navesworks. E esse conteúdo também faz parte da nossa plataforma. Além disso tudo, além disso tudo, a gente ainda tem vários minicursos na plataforma que estão ali distribuídos entre módulos para você praticar e exercitar mais ainda todo o conhecimento que você adquiriu em cada módulo. E além disso tudo, a gente ainda tem uns workshops meio exclusivos que estão lá dentro e não tem em nenhum outro lugar. Estão só exclusivos para dentro da plataforma, tá? Ou seja, tem muito, 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 muito conteúdo que vai te ajudar realmente a sair do zero ou do nível que você esteja e chegar num nível especialista em Revit e em BIM. Bom, eu vou colocar aqui do lado, na edição do vídeo também, um vídeo mostrando por dentro da plataforma, tá? Onde você pode ver um pouco, de forma rápida, né? A vastidão de conteúdo que a gente tem lá dentro e ver que de verdade está tudo lá e vai estar tudo disponível exatamente no momento em que você fizer a sua matrícula. Só para fechar, sobre o curso, tá? A gente tem também um grupo de suporte no Telegram, beleza? E nesse grupo de suporte, além de ter todo o histórico de dúvidas que já foram tiradas anteriormente, a gente tem também vários professores lá dentro que ajudam o tempo todo a tirar as dúvidas, além dos próprios alunos que estão sempre ajudando uns aos outros também. É um grupo bem proativo e bem legal, beleza? Então, além disso, tem um bom suporte para você não ter dúvidas e não ter problemas ao longo do curso.